Olá, meus queridos, vamos agora fazer a correção do plano de estudos da segunda série de literatura, o plano de estudos que é referente ao teste de primeiro trimestre. Então vamos lá. Para a primeira questão, nós temos aí. Leia os seguintes trechos de Viagens na Minha Terra e de Memórias Póstumas de Brascubas e responda as questões 1 e 2. Benévolo e paciente leitor, o que eu tenho de certo ainda é a consciência, um resto de consciência. Acabemos com estas digressões e perenais divagações minhas. Esse é o trecho do Almeida Garretti, de Viagens na Minha Terra. Neste despropositado e inclassificável livro das minhas viagens, não é que se quebre, mas enreda-se o fio das histórias e das observações por tal modo que bem o vejo e o sinto, só com muita paciência, se pode deslindar e seguir em tão embaraçada meada. Depois, agora o trecho de Memórias Póstumas do Machado de Assis. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, íntimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam a direita e a esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Aí temos assim, no que diz respeito à forma de narrar, que semelhanças entre os dois livros são evidenciadas no trecho acima? Então, vamos lá. Antes de falarmos sobre essas semelhanças, eu quero só listar para vocês três características muito importantes na prosa de Machado de Assis, na escrita de Machado de Assis. Então, a primeira delas é a interlocução, que vai aqui dialogar diretamente com o que a questão 1 pede. Ou seja, o que nós temos em comum, o que ele pede aqui, no que diz respeito à forma de narrar, que semelhanças entre os dois livros são evidenciadas. Ou seja, em ambos os textos você tem narrador em primeira pessoa e que estabelece um diálogo com o leitor. Ok? Então, isso é uma característica muito importante dentro da escrita de Machado, essa interlocução. Ou seja, ele dialoga com você, leitor, a todo momento no livro. Em seguida, questão de número 2. Não, perdão, ainda dentro da questão de número 1, ele pede assim, como a gente pode até exemplificar em que momento ele fala isso. Principalmente no texto de Machado, ele diz assim, o maior defeito deste livro é estú, leitor. Este livro é enfadonho, ele cheira a sepulcro. Então, há também aí uma metalinguagem, ou seja, a escrita falando dela mesma. Ou seja, é a questão do texto que fala do próprio texto. Ele deixa claro que aquilo é uma narrativa, que aquilo é uma ficção. Isso é também uma característica importante de Machado. Para a questão 2, que tipo de leitor esta forma de narrar procura frustrar? E de que maneira este leitor é tratado por ambos os narradores? Então, vamos lá. Ele é tratado de uma forma respeitosa, mas ele frustra o leitor que espera uma narrativa linear, uma narrativa com uma sequência cronológica muito definida. E o narrador, ou seja, Machado não faz isso. Ele tem uma condução imprevisível da sua obra. E isso é importante. Então, por isso que ele frustra o leitor, que estava habituado à linearidade de fatos. Ok? Texto para a questão 3. O emplasto. Quando a gente fala aí de memórias póstumas, essa palavra é importante. Um dia de manhã, estando a passear na chácara, pendurou-se-me uma ideia no trapézio que eu tinha no cérebro. Uma vez pendurada, entrou a bracejar e a pernear, a fazer mais arrojadas cambalhotas. Eu deixei-me estar a contemplá-la. Súbito, deu-me um grande salto. Estendeu os braços e as pernas até tomar a forma de um X. Decifra-me ou devoro-te. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime. Um emplasto anti-hipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá, do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu, principalmente, foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas três palavras. Emplasto, bras, cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete, de lágrimas. Talvez os modestos me agonham esse defeito. Fio, porém, que esse talento me hão de conhecer os hábeis. Assim, a minha ideia trazia duas faces, como as medalhas, uma virada para o público, outra para mim. De um lado, filantropia e lucro. De outro, sede de nomeada, digamos, amor da glória. Um tio meu, cônigo de prebenda inteira, costumava dizer que o amor da glória temporal era a perdição das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos textos de infantaria, que o amor da glória era a coisa mais verdadeiramente humana no que há no homem e, consequentemente, a sua mais genuína afeição. Decida o leitor entre o militar e o cônigo. Eu volto ao emplasto. Então, de novo, olha esse trecho aqui de Memórias Póstumas. Decida o leitor. Olha de novo ele fazendo essa interlocução. Ele fazendo esse diálogo. Ele estabelecendo um diálogo com o leitor a todo tempo para envolvê-lo sempre com a narrativa. E aí a questão 3 diz assim. Com relação ao texto acima, a obra Memórias Póstumas de Brascubas e os aspectos por ele suscitados, julgue os itens subsequentes. Então você vai dizer, você tem aí quatro afirmações, né? Quatro informações. E você vai dizer se elas são verdadeiras, falsas, né? Corretas ou incorretas. Então a primeira diz assim. O compromisso do narrador com a verdade dos fatos, honestidade decorrente da vida além túmulo e seu interesse pela ciência e pela filosofia aproximam a narrativa de Memórias Póstumas de Brascubas da forma de narrar do naturalismo, ou seja, da descrição objetiva da realidade. Vamos lá, tem alguma coisa aí que não está encaixando, né? O que eu posso de cara já identificar aqui nessa resposta que não está correta? Falar que Memórias Póstumas de Brascubas pertence a um modelo naturalista, não é. O modelo é realista. Então essa daí eu já não vou configurar como certa. A primeira está errada. Letra B. As arrojadas cambalhotas da ideia inventiva de Brascubas relacionam-se à forma como Machado de Assis compôs esse romance, no qual o narrador intercala a narrativa de suas memórias com divagações acerca de temas diversos, o que produz constante vai e vem da condução do enredo. Perfeito. Eu tenho aí a interferência do narrador a todo tempo na obra, né? O narrador já que geralmente ele acontece em primeira pessoa. Então você tem aí uma interferência dele na condução dessa leitura. Então a letra B está correta. C. A narrativa das diferentes faces de uma mesma ideia expressa a singularidade do realismo machadiano que ultrapassa as convenções realistas, focadas em desvelar as razões econômicas das causas humanitárias e alcança uma dimensão mais profunda, a de desnudar o cinismo com que a filantropia e o lucro são reduzidos a caprichos do defunto autor em sua sede de nomeada. Então você tem aí, essa está corretíssima, ou seja, você tem essa questão da necessidade de aparecer, ou seja, de ser importante, isso ele fala a todo tempo, também está correta. Essa questão da singularidade do realismo que ultrapassa as convenções, ou seja, a prosa de Machado, ela vai além do que foi o movimento realista. Por isso que nós, ao falarmos dela, falamos com tanta singularidade, com tanta particularidade. Ele tem características muito próprias na sua escrita e isso é importante. Questão, né, então a C também está correta. Letra D. A partir de memórias póstumas de Brascubas, o conjunto da obra machadiana divide-se em duas fases. A primeira é constituída por obras em que o foco narrativo é em terceira pessoa e o tema revela interesse pela sorte dos pobres, como em Helena, por exemplo. A segunda é formada de obras construídas a partir da perspectiva do narrador-personagem, associada à classe dominante local, a exemplo de Dom Casmur. Também está correta. E só para lembrá-los, Machado de Assis inicia sua escrita ainda no período romântico. Então, mas assim, uma escrita que já tem uma forma um pouco diferente, um toque um pouco diferente, mas ainda dentro do romantismo. E aí a segunda fase é quando ele de fato começa a escrever, né, quando a gente já inclui Dom Casmurro, quando a gente inclui memórias póstumas, quando a gente tem uma nova, um novo modelo que é mais realista e que fala da sociedade sem muitas limitações com as suas problemáticas, né, fala desse grupo social que é o mais abastado, né, mas de uma maneira mais direta, sem mascarar ou sem fantasiar como o romantismo fazia. Então, a letra D também está correta. Vamos para a questão, para o texto referente às questões 4 e 5. Os trechos abaixo foram extraídos de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Utilize-os para responder às questões 4 e 5. Eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini, não só pela verossimilhança, que é muita vez toda verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Cantei um duo terníssimo, depois um trio, depois um quarto. Nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Eu, quando leio alguma destas outras castas, não me aflijo nunca. O que faço, em chegando ao fim, é cerrar os olhos e evocar todas as coisas que não achei nele. Quantas ideias finas me acodem, então, que de reflexões profundas, os rios, as montanhas, as igrejas, que não vi nas folhas lidas, todos me aparecem agora, com as suas águas, as suas árvores, os seus altares, e dormiam no metal. E tudo marcha com uma alma imprevista. E tudo se acha fora de um livro falho, leitor amigo. Assim, preencho as lacunas alheias. Então, vamos lá. Como a narrativa de Bento Santiago pode ser relacionada com a afirmação de que a verossimilhança é, muita vez, toda a verdade. Então, vamos lá. Para ele, segundo Bento Santiago, o Bentinho, o Dom Casmurro, essa verossimilhança, na verdade, só é a harmonia que existe entre a fantasia, os elementos fantasiosos e imaginários, e a coerência da narrativa. E isso, para ele, é visto muitas vezes como algo inquestionável, digamos assim. Por que a gente percebe isso? Ao longo da narrativa, quando você coloca o ponto de vista dele, que é o narrador da obra, você acaba conduzindo o leitor a entender o que ele acha como verdade. Essa é uma das principais... É isso, talvez, que gere a dúvida da obra se captutraiu ou não. Por quê? Para ele, ele tem a certeza de que isso aconteceu. Sendo que é o ponto de vista dele. Ele não prova nada, mas ele induz o leitor a acreditar que houve, de fato, a traição de captor. Então, a verossimilhança aí, ela pode ter um toque de fantasia, segundo a visão do Bento Santiago. Porque é a verossimilhança que traduz a realidade dele, o ponto de vista dele. Tá? O segundo trecho propõe ao leitor. O segundo trecho, ele propõe o quê? Ele meio que desafia o leitor a descobrir nas entrelinhas quais são as intenções do personagem, como é que se dá essa ambiguidade de ações. Então, ele meio que dá uma desafiada. Ele pede ao leitor que leia não só o que ele diz, mas também nas entrelinhas para tirar algumas conclusões, né? Ou seja, para que o leitor, ele ajude a construir o texto com aquilo que não foi dito. Próxima. Leia estes trechos. O primeiro, que é um trecho de Dom Casmurro, diz assim, trecho 1. O meu fim, evidente, era atar as duas pontas da vida e restaurar na velhice a adolescência. Pois, senhor, não consegui recompor o que foi nem o que fui. Em tudo, se o rosto é igual, a fisionomia é diferente. Se só me faltassem os outros, vá, um homem consola-se mais ou menos das pessoas que perde. Mas falto eu mesmo, e esta lacuna é tudo. O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe em tia barba e nos cabelos e que apenas conserva o hábito eterno, como se diz nas autópsias. O interno não aguenta tinta. Então, vamos lá. A partir da leitura desse trecho, explique como o narrador aborda a possibilidade de a escrita reconstruir o passado. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, ele admite que essas lembranças do passado, em muitos momentos, não são exatas, não são fidedignas. Por quê? Porque você tem a percepção daquilo que foi vivenciado pelo personagem ou pelo indivíduo. Então, nem sempre essas lembranças são fidedignas. Se você, por exemplo, só para fazer um paralelo, quando nós tínhamos o movimento do romantismo, qual era o momento perfeito para os homens românticos? Era o passado. Por quê? Porque no passado há a possibilidade da fantasia. Você reconstrói o passado de uma forma melhor, mais idealizada. E isso aqui, não que o realismo tenha essa intenção, mas nesse momento, nesse trechinho aqui, ele admite isso. Que as lembranças do passado nem sempre são fiéis, nem sempre são exatas, porque elas são contadas a partir da percepção que se tem daqueles fatos. Ok? E isso, em alguns momentos, se altera. Texto para as questões 7 e 8. Ao cabo, era um lindo garção, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas, que o romantismo foi buscar no castelo medieval, para dar com ele nas ruas do nosso século. O pior é o que estafaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo o veio achar, comido de lazeira e vermes, e por compaixão o transportou para os seus livros. Vamos lá. É possível considerar o trecho que eu acabei de ler como uma apologia ao realismo? Sim. Por quê? Porque ele considera, né, que já se esgotaram esses clichês românticos, essa fantasia, aquilo que é tudo perfeito, ou seja, há um momento em que alguma coisa dá errado, em que existem os defeitos, em que nem tudo está certinho. Então, para ele, esse texto daí é sim uma apologia, faz uma apologia, faz uma referência ao realismo, por conta disso, por conta de negar a existência desses clichês românticos da perfeição. Questão 8. O que tem o romantismo brasileiro a ver com a Idade Média? Expõe a seu ponto de vista a respeito do problema. Então, só para nós voltarmos atrás, quando o homem romântico pintou a figura do índio, ele pintou a figura do índio fazendo referência a quem? É o cavaleiro medieval. Então, aqui está essa referência que eu faço à Idade Média. Essa questão do nacionalismo, da exaltação da nação, dos elementos nativos, essa necessidade de exaltar e valorizar aquilo que é próprio, aquilo que é teu, que é nacional, isso é uma característica que faz, que era exaltada pelos românticos, e essa aproximação se dá principalmente em virtude do índio, que foi o herói romântico, ter as mesmas características do cavaleiro medieval, que era o herói europeu. Texto para as próximas questões. Súbito, deu-me a consciência um repelão. Acusou-me de ter feito capitular a probidade de Dona Plácida, obrigando-a a um papel torpe, depois de uma longa vida de trabalho e privações. Medianeira, não era melhor que concubina, e eu tinha abaixado a esse ofício, à custa de obsequios e dinheiros. Foi o que me disse a consciência. Fiquei uns dez minutos sem saber que lhe replicasse. Ela acrescentou que eu me aproveitara da fascinação exercida por Virgília sobre a ex-costureira, da gratidão desta, enfim, da necessidade. Notou a resistência de Dona Plácida às lágrimas dos primeiros dias, as caras feias, o silêncio, os olhos baixos, e a minha arte em suportar tudo isso até vencê-la. E repuxou-me outra vez de um modo irritado e nervoso. Concordei que assim era, mas aleguei que a velhice de Dona Plácida estava agora ao abrigo da mendicidade. Era uma compensação. Se não fossem os meus amores, provavelmente Dona Plácida acabaria como tantas outras criaturas humanas, de onde se poderia deduzir que o vício é muitas vezes o estrume da virtude, o que não impede que a virtude seja uma flor cheirosa e sã. A consciência concordou e eu fui abrir a porta à Virgília. Questão 9. No texto, a personagem joga com as palavras virtude e vício. De que vício e de que virtude se tratam? Então vamos lá. Dona Plácida, quando ele fala que ela é medianeira, ele está falando que ela é... Como eu posso falar? Ela é testemunha, ela é cúmplice de um romance extraconjugal, e ela serve a isso. O vício dela é esse, servir ou ser cúmplice de um casal de adúlteros. E depois, qual seria, quando ele fala de que vício, de que virtude, qual seria a virtude? Com isso, com o dinheiro, com os favores que ela ganhava para ser essa cúmplice, ou para não fingir que não ver, ou dar amparo, automaticamente ela também se beneficiava com isso. Então a virtude era o quê? Ela escapava do desamparo em virtude dos favores e do dinheiro que ela recebia. Questão 10. A personagem precisou exercitar sua arte em suportar tudo aquilo até vencê-la. Por que arte? Arte aqui seria artimanha. Lembra que o realismo, ele está falando daquilo que a sociedade, lá no romantismo, negava ou fingia não ver. Lembra? Eu estou falando do adultério, da infidelidade, eu estou falando dos amores corruptos, eu estou falando das relações sociais que se dão por interesse. Então eu tenho um outro tipo de visão dentro do realismo. Aquela em que a sociedade deixa de ser perfeita e as coisas erradas começam a vir à tona, começam a ser mostradas, inclusive, nas obras literárias. E por conta disso, a questão 11, para finalizarmos, diz assim, Medianeira não era melhor que concubina. e eu tinha rebaixado a esse ofício. Afinal, qual era o ofício de Dona Plácida? Né? Dona Plácida, na verdade, quando ele fala que ela é Medianeira, significa que ela era cúmplice nesse adultério do Brásco Bustos com a Virgília. Ok? Então, ele dá a ela esse nome que é quase que um ofício, né? A profissão dela. Ela é remunerada por servir de cúmplice a um adultério. Ok, gente? Então é isso. Muito obrigada.